Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos na nossa continuação da família de Ankylosauri. Eu estou aqui com o Will novamente. Aqui tá ele, ele tá cuidando do ninho agora enquanto eu tava indo ali me alimentar. Vamos lá, vamos descer aqui embaixo. Eu acho que tem comida aqui ainda. Na verdade eu acho que essa aqui acabou, é, acabou. Fala aí Will. Russell, tem três ovinhos aqui no nosso ninho, mas eu acho que dois ovos já estão prontos para explodir, hein? Ah, já estão prontos? Eu nem vi, eu só peguei e saí. Acho que desses três ovos, dois estão prontos. Só que assim, eu ouço muito som aqui, cara, durante a noite aqui é terrível, porque a gente não sabe se é predador ou se é herbívoro. Sim, sim, sim. Então eu acho que depois de uma certa idade dos filhotes é melhor a gente ir embora para cruzar. É verdade. Ali na frente eu ainda estou enxergando alguns Triceratops, eles têm até um filhotinho bem pequenininho, cara. Olha ali. Eita. Ah, o Piscito tá com a minha ameaça aqui. Estou ficando nervoso. Ó, tem um Triceratops indo embora. Não sei se ele foi expulsar algum carnívoro, mas pelo menos a gente tá seguro, pelo que parece. Vamos já chamar os filhotinhos. Já deve estar pronto, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma esperta aqui. Aí, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Nós temos já dois ovos prontos. Até já tá chocando um terceiro aqui, caraca. E a gente já vai poder chamar, então, o filhotinho. Vamos lá. Vamos chamar agora. Partiu. Pronto. Vamos ver. Nasceu aí o filhotinho. Olha. É a Débora. Saiu da... Saiu da minha cor, ó. Igualzinho. Puxou a mãe. Puxou a mãe, ó. Olha lá, Débora. Azar. Bem pequenininha, olha. Bem pequenininha. Deixa eu só vir mais pra cá, rapidão. Aqui. Agora dá pra enxergar melhor ela. Olha ali, ó. Ó, bem bonitinho. Opa. Pera aí, pera aí. Eu estou sentindo uma treta. Pera aí que a gente tem problema. Deixa eu ameaçar aqui que esse Triceratops está entrando no nosso território já, na floresta. Agora que a gente tem filhote, a gente é mais agressivo. É o Quilosauro completamente oscil. Claro. Ó, ela tá andando pra lá e pra cá. Ela deve tá com sede. Deixa eu andar aqui, ó. Venha. Venha, Débora. Cuidado que o Triceratops está aí na frente, cara. Não, tranquilo. Ele não vai atacar. Ele tá mandando amizade aqui. Eu que tô sendo agressivo mesmo. Venha, Débora. Aí, ela tá vindo. Vai tomar água, acho. Será que ela precisa tomar água e comer? Não sei. Acho que a comida ela tem no ninho, né? Tem diretamente no ninho. Sim, sim. Ela tá regorditada pelos pais, mas... Totalmente regorditada mesmo. Exatamente. O bom é que a gente tá perto do riacho, então ela não tem que andar tanto pra ir tomar água, né? Sim, sim. É aqui pertinho. Tranquilo. Eu até... Já tô terminando de me hidratar aqui. Eu não sei se ela tá com sede, pra falar a verdade. Ela recém nasceu. Acho que ela tá com mais fome do que com sede. Deixa eu ir pro lado aqui, ó. Aí, ela deitou até, ó. E aí, filhinha? O que que vai fazer? Nada, 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 nada. Será que ela tá com sede ou com fome? Acho que ela tá com fome. Vamos levar ela pro ninho. Será que ela sabe onde é? É aqui, ó. Não tá tão longe dela. Poxa, ela saiu do ninho, né? Ela tem cheiro do ninho, pô. Sim, sim. Olha, pequenininha ainda. Parece um tatuzinho. Deixa eu ir pro lado aqui e acompanhar ela um pouquinho. Vai. Aí, ela tá correndo. Tá indo comer. Aí, ó. Ó a proteção que eu dou. 100%. Aí, ó. Vem, filhote. Isso. Pronto. Maravilha. Agora ela vai comer diretamente do ninho. Aí, ó. Perfeito. Tá comendo aí. Perfeito. A chuva também, pelo que parece, já está se dissipando. Eu vou dar uma voltinha aqui. Fica aí, filhote. E fica aí também, Will. Vou deixar. Macho. Vou deixar. Agora eu virei. Agora eu virei macho. Não é mais fêmea. Vou dar uma olhadinha aqui na família que tem do lado, porque eu fiquei curioso numa coisa. Deixa eu olhar. Eles têm ali um filhotinho de Triceratops bem pequeno. Olha ali, ó. Nossa, recém nasceu. E o ninho deles é na cachoeira ainda, Will. Sério, bota bonito o lugar. Olha, acho que a gente poderia fazer um almoço de domingo aí, levar o nosso filhote de Anquilossauro junto com os Triceratops. Opa, opa. Russell. Ouvi isso também. Puta, Raptor. Aqui do lado. Eles estão aqui. Chegaram. É um só, pelo menos, por enquanto. Nossa. Quase pegou o filhote do Trike. Quase. Cuidado que ele está dando a volta. Ele está dando a volta. Acho que ele vai descer para cá. Eu estou protegendo aqui, ó. Beleza. Caraca, a chuva ficou mais intensa. Agora ficou mais intensa a coisa. Eu achei que estava parando, mas chegou uma tempestade do nada. Caraca, velho. Está chovendo muito. O bom é que ele não vai conseguir utilizar o faro dele. Vou ameaçar. Aí, boa. Ele está ali para cima. Cadê ele? Eu, como macho, vou... Beleza, vai para cima. Eu vou voltar aí para o filhote. Estou descendo. Aí. Estou com ela. Caraca, velho. Está perigoso. Vou ameaçar aqui também. Fica escondida aí, Débora. Filhotinha. Ué, mas... Bom, eu não estou vendo mais ninguém. A não ser os Triceratops lá em cima, cara. Eu acho que ele saiu. Eu acho que ele foi para lá. Espantamos ele. Perfeito. Deixa eu só deitar aqui em cima do ninho de novo. Não é por nada, não. Mas os Triceratops ali também estão um pouco hostis, viu? Sim, sim. Tome chuva. Mais chuva. Chuva e chuva. Tome chuva, velho. É. Fica aqui para aquecer ela. Vai que ela fica com frio. É, boa. Fica aqui em volta. Cuida para não deitar em cima dela. Espera aí. Eu acho que eu achei. Ih, rapaz. Voltou. Tem que tomar cuidado. Ele está em posição do e-bote. Está vendo ele ali em cima? E ele está olhando para cá. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Ele está olhando para cá. Pode deixar que eu vou. Ele é. Nós temos mais um filhote ainda para chamar. Olha lá ele. Estou ameaçado aqui também. Aqui não, rapaz. Aqui não. Minha família não, rapaz. Se ele vir, ele vai tomar só uma na orelha. Vazou. Cuidado que ele está dando a volta. Beleza. Aqui está ele. Aqui está ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Que eu fico agora com a nele. Está aqui do lado. Vou entrar no meio do mato aqui. Ficar camuflado. Quando ele passar, eu dou uma rabada e elimino. Aí, ele saiu. Está aqui, está aqui. Ele está indo aí. Está indo aí. Ele está indo aí. Nossa. Boa. Estou chegando, 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 chegando. Caca, ele passou correndo. Ele já passou. Ele já passou. Espera, acho que ele vai voltar. Ele vai fazer outra investida, eu acho. Beleza, então. Eu vou deitar aqui em cima. Ficar protegendo aqui a Débora. Enquanto isso, a gente fica observando o Uta. O Triceratops está lá em cima, Russell. Eu acho que... Ele está expulsando o Uta. Olha lá ele correndo. É a fêmea ainda. Está bolada. Mas é porque ele tentou atacar o filhote deles também. Agora ele está lá no Strike. Ele está lá no Strike. Ele está lá no Strike. Ele está tentando pegar o filhote de Strike, mano. Coitado. Não, mas parece que o pai... Parece que o pai dos Strike lá está protegendo bem o filhote. Está indo bem? Desce aqui, desce aqui. Eu acho que só tem esse Uta After. Deixa eu ver. É, eu acho que só tem ele. A mãe está comendo ali. Não está nem dando bola mais para o Uta Adulto. Beleza. Vamos voltar. Estou descendo aí. Estou descendo aí para acompanhar vocês. Já está ficando de noite. A chuva já passou. Vamos deixar um pouquinho aqui o ninho para trás. Eu até vou destruir. Não, se bem que não, né? A Débora tem que se alimentar. Não dá para destruir o ninho agora. Deixa eu descer então, correndo. Ela já está até maiorzinha, pelo visto. Sim, sim. Ela cresceu bastante até. Ela cresceu. Olha só que bonita a cena dos... Família Anquilosauro tomando água. Ah, eu preciso comer também porque já está abaixo da metade. Eu acho que aqui em cima tem. Tem que usar o meu nariz. Espero que ele não esteja entupido. Vamos lá. Vamos lá, nariz. Funciona. Não me desaponte. Não me desaponte. Aí, funcionou. Só que, infelizmente, eu não estou vendo nada. Nada, 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 nada. Não tem nada em volta. Cadê a comida? Deve ter lá perto, um pouco depois dos Triceratops. Mais para cima, né? É, lá perto. Mas tem que tomar cuidado que eles estão com o filhote lá também. Ah, sim. Vamos para lá, então. Opa, foi tu? Não. Foi isso. Está lá embaixo. Lá embaixo no vale. Ah, é um Triceratops. Acabou de gritar aqui também. Tá. Vou procurar alimento aqui porque, pelo que parece, não tem nada em zandondezas. Eu vou ter que ir mais adiante. Então, talvez eu demore para voltar aí. Então, me conta do Nii. Dois mil anos depois. Olha, Will. Eu patrulhei aqui, andei por tudo e não achei absolutamente nada. Os Triceratops fizeram uma limpa mesmo. Fizeram uma rapa. Eu estou voltando aí. E a gente vai ter que mudar de lugar. Eu acho que a gente espera a Débora crescer mais um pouco. Não vai ter jeito mesmo, cara. Sim. E aí, ela cresce mais um pouco. E quando a gente estiver com muita fome mesmo, a gente sai e já abandono o Nii. E trazemos a Débora junto. Acho que vai ter que ser assim. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça de, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça também de entrar no canal do Will, que vai estar na descrição e, principalmente, me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, que estão na descrição e tópico fixo. Valeu, até mais e tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintal